Hoje iremos explorar a casa do cemitério. Fala guerreiros, eu sou o Tiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo de exploração. Está eu e o Hélito aqui, beleza? Beleza, mano. Cara, você viu o que eles falaram pra gente? Que história bizarra, sem mistura, hein, mano? Pessoal, a gente estava passando aqui nessa estrada, mostra a estrada, meu Hélito. Estava passando aqui nessa estrada e a gente avistou essa casa e parou ali, e tirou informação perguntando por que essa casa estava abandonada, se tinha alguma história e falaram a história dessa casa pra gente. Que história sinistra. Pessoal, há muitos e muitos anos atrás, essas terras onde a gente está eram um cemitério, cara. Cemitério, mano. Um cemitério. O antigo cemitério é conhecido aqui. É, aqui é conhecido como antigo cemitério. E o que acontece? Depois de muito tempo, esse cemitério foi retirado dos corpos daqui e desmancharam o cemitério. Aí, essas terras foram vendidas. O rapaz comprou essas terras, tentou construir essa casa. E ele estava construindo. E todo trabalhador que vinha aqui pra trabalhar na construção, todo pedreiro que vinha aqui pra poder trabalhar na construção, saia daqui machucado, sofria acidente. Caia de andame. Caia de andame, cortava a mão. Diz que o negócio aqui, todo mundo que trabalhou nessa casa sofreu acidente. E o dono do local, ninguém mais queria vir trabalhar aqui pra poder construir. O dono do local falou, então eu vou desmanchar essa casa aqui. E disse que veio pra tentar desmanchar e acabou sofrendo um acidente também. Acabou quebrando a perna. E a casa ficou abandonada. Falam que o local é amaldiçoado. Cara, que história, mano. Bizarra, mano. Bizarra. Noco, hein? Não conseguiram construir e não conseguiram nem desmanchar essa casa, velho. Tem noção? Mano, agora o que tem que fazer é deixar essa casa aí e ir embora com o tempo, né? O que será que pode ter acontecido? Será que, suponhando, como era um cemitério aqui, os espíritos que foram retirados os corpos, continuaram no local e se sentiram incomodados com... Será, mano? Pode ser, mano. Eu acho que, tipo assim, eu acho que eles sentiram que... Eu acho que deve ter ficado algum espírito aqui vagando por aqui, alocado no lugar e se sentiram incomodados como se fosse invadir no espaço deles, né, velho? Sim. Acho que mais ou menos isso deve ter acontecido. Na minha cabeça é isso. É, então. Galera, eu vou entrar pra dentro dessa casa e vamos fazer uma exploração. Então, eu já peço pra você descer o dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e bora agora explorar a casa do cemitério. Ué, dá pra ver que o telhado dela tá meio caindo, né, cara? É, eu acho que o telhado foi com o tempo e o vento, né, Thiago? Sim. Porque ele já parece que tá meio podre ali, as laterais. Ó, tem uma porta aqui. Cara, mas, sei lá pra você, não terminaram a casa, mas olhando assim parece que faltou bem pouco, hein? Faltou bem pouco, tem uma porta ali, ó. É, então. Parece que faltou bem pouco, né, cara? Ó, tem lado essa parte aqui, o beiral já foi. E, pessoal, pra vocês terem ideia, isso aqui tudo era cemitério, cara. Era túmulos. E a casa? Dá uma olhada aqui em volta. Eu acredito que não deveria ser tudo, tudo, tudo. Não, acho que deveria ser uma parte só, né, um quadrado. É. Porque a cidade fica bem ali, viu, ó. Bem ali naquela... Bem ali, ó. Ali é a caixa d'água da cidade, aqui no barracão. Então, provavelmente, aqui era o cemitério que foi aqui nesse pedaço que a gente está aqui, né? Eu acho que tudo, tudo não deveria ser, não. Licença. Ó, dá pra ver que a porta está até caída aqui, mano. Licença. Ó a porta. Ué, então, aí dá pra ver que tem alguma sachadura, ó. É, ó, na parede. E não era pra ter, né, velho? Porque... Talvez foi porque foi tentar desmanchar a casa, sabe? Pode ser, né? Cara, mas que casa abafada, mano. Quente. Quente, quente, quente mesmo, velho. Ó, não chegaram nem a colocar vidro, Thiago, no... É verdade, não colocaram nem vidro, não. Na janela. Na janela. Mano, deve... Ó, falar pra você, vai dar vontade de vir aqui, ficar, passar uma noitiquinho, mano. Ficar aqui a noite pra descer. Ó, o piso também tá no bruto, ó. Não chegou a colocar piso. Pelo chão bruto. Aqui devia ser a cozinha, né? Aqui devia ser, filho. Devia ser. Cozinha, sala. Tem duas... É, tem duas portas, né? As duas na cozinha. Tem duas portas, é isso? É, sempre uma lá na... É, geralmente é uma na cozinha, outra na sala, né? Outra na sala. Algumas lixo aqui. Galera, geralmente... É, é... Vocês sabem, eu não... Não faço exploração... Estou aqui de notar não comigo aí. Não faço exploração em casas, é... Que foram... Tá pra construir ou que foi, é tipo assim, parado a construção. Mas essa daqui, cara, como a história é bizarra, mano. Que ela foi construída num cemitério. Ah, não tinha como, né, Wellington? Foi bizarra, mano. Bizarra a história. Cara, a gente pode até perguntar pra eles se eles sabem, é... Se... Se consegue alguma foto pra gente da época do cemitério. Verdade, antigamente, né? É, cara. A gente pode puxar na internet também, pesquisar alguma coisa assim. Sim. Antes dele ser... Demolido, destruído, né? Ah, aqui ia ser uma suíte, Wellington. Ah, aqui é a mesma, os encanamentos do banheiro e um quarto. Mano, ia ser uma casa até que boa, né, Thiago? Ó. Essa é uma casa boa. Preservativo. É, ia ser uma casa lá na boa. Até o mal de tu pedreiro ficou pra trás, ó. É verdade. E a questão é o seguinte, nem desmanchar não conseguiram, né, cara? Não conseguiram. O proprietário do local, da casa, disse que veio pra desmanchar, quebrou a perna, cara. Você é louco, mano. Então o local tem uma maldição mesmo. Porque daí, tipo assim, já que não dava pra construir e morar, né, ele ia destruir a casa e voltar a plantar, né? Fazer plantação, né? Porque vai ficar uma casa aqui perdida no meio do nada. Ó, não conseguiram nem fazer desencanamento, Thiago, tá vendo? Cortaram a parede, ó. Tudo cortado. E, olhando assim, cara, não tem alguma coisa pra identificar. Dá pra ver que a casa tem muita rachadura. Muita rachadura, verdade. Muita rachadura. É uma casa que não tem, assim, alguma coisa pra identificar da parte do cemitério, né, cara? Porque foi tudo limpo, né, velho? É, depois que ele é destruído, demolido, ele deve meio que enterrar os destroços, alguma coisa assim, né? Ah, deve ter levado pra outro cemitério, né? Os corpos, né? E as partes de túmulo, essas coisas, devem ter desmanchado e jogado em algum entudo, né? É bizarro, hein, mano? Mas também, né, velho, você teria coragem? Eu não construí minha casa em cima do antigo cemitério nem nasceu. E outra, pra falar assim, ah, talvez o cara não sabia. Ah, o louco, mano, o cara deve... Não, não tem como. Deve saber, né, cara? Quando o cara comprou, o cara deve ser daqui também. O cara não ia comprar... Ah, moro lá em Marial, vamos comprar terra aqui. Sabe o que deve ser? Talvez o cara comprou esse aqui barato. Como o cara no cemitério, ninguém queria comprar, ele comprou barato lá. E eu não ligo essas coisas, não. É, isso. Entendeu? Tem muita gente que... Ou talvez ele construiu pra ele, né? Construiu pra um caseiro ou pra alguém assim morar, né? Mas tem muita gente que desacredita. E acontece. Porque como é muita terra aqui, o cara que mora, o dono de tudo isso aqui, tem condições boas. Ele não ia construir uma casinha simples dessa pra ele, né? Então. Ele devia ser pro caseiro ou pra alugar, porque é perto da cidade, né? É praticamente dentro da cidade. Dentro da cidade. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma foto do cemitério. Se a gente encontrar, né? Do antigo cemitério aqui, a gente vai deixar aí pro pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem que a gente venha aqui de noite, tentar passar uma noite aqui, mano. A hora. Mano, ia ser bizarro. Eu acho que a única maneira da gente conseguir descobrir ou tentar uma comunicação e saber o porquê que eles... Se é sobrenatural mesmo o espírito do cemitério que assome a sua casa, é vindo aqui à noite, né? E a gente... Se o pessoal quiser, a gente pode voltar aqui à noite, mano. Ah, ia ser sinistro. Vai ser sinistro. Aí nós vem pra passar a noite aqui. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou e quiser que a gente venha aqui nesse local misterioso, na casa do cemitério, porque o pessoal já até falou, né? Ali é a casa do cemitério. Casa do cemitério. Tem até o nome aqui. A casa é até famosa na cidade, né, velho? É. Então, todo mundo conhece aqui, ó, essa história dessa casa. E a gente pode vir aqui investigar. Então já desce o dedo do like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. E pra você que quiser adquirir a camiseta do Thiago Furacão, já sabe como que funciona, né? Não sabe? Então chama nesse Instagram aqui. Vai lá, manda mensagem pra você adquirir a sua camiseta. Tem a camiseta, tem o livro, tem a caneca. Fechou? É nóis. Fui! Fui!